Galera, não sei como tá ficando esse vlog, porque eu começo a gravar e eu esqueço de terminar de gravar. Só que depois que a gente chegou em casa e a gente foi lá naquelas lojas, né? Vocês viram aí que é muito cara, a gente decidiu que não ia comprar nada. Exatamente, a gente foi embora, ficou ali só pelo... Já volta, gente. E não voltou. Entramos dentro do carro e logo em seguida a gente achou uma rua muito hypada, com roupa, tênis, mas é tipo assim, hypada, né? A gente achou as lojas tudo uma do lado da outra, com os tênis muito brabo. Alguns eram muito caros, né? Outros nem tanto. Mas aí a gente achou uma loja que tinha as roupas, mano. Quando eu achei, eu falei, caraca, é agora. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e vocês falam o que vocês acham. Mano, começando aqui pelas roupas, né? Aí só falta vocês falarem assim, ah, mas eu não conheço nada. Aí vocês me quebram. Tá vendo? Coleção, mano. Muito braba, muito braba. Todas elas são meio oversize. Não, isso aqui, velho. Não. Nem mais. Deve estar falando, ah, Coringa, só isso. Como assim só isso, irmão? Só isso o quê, irmão? Astroworld. Galera, arrumei um videomaker. Arrumei um videomaker aí melhor pra mostrar pra vocês, ó. Essa outra peita aqui. Astroworld também. Essa aqui também eu lancei. Supremo. Fala a verdade, mano. Isso aqui é muito hype, velho. Você acha na mão de um ou outro ali que tá revendendo ou vendendo. Mas isso aqui, pô, pelo amor de Deus. Vamos pulando aqui, ó. Isso aqui também vocês já devem ter visto em algum corpo por aí. Mano, eu ia lançar uns moletons mais brabo, tá ligado? Só que é muito caro. Aí eu preferi jogar no safe. Vem com esse aqui, ó, pra casa. Pra Supreme também. Tá louco, cachoeira. Tênis também, cadê o meu tênis? Aquele ali é o meu. O teu tá aí embaixo. Eu lancei um tênis, mano. Olha. Esse tênis aqui não é lá o mais top da coleção. Ele é mais normalzão. Mas é porque é meu primeiro tênis desse modelo aqui, né? Como é que fala? Jordan, será? Só Jordan? Jordão. Pronto, tá aí. Agora vamos à parte dos preços, né? Depois que eu já mostrei pra vocês aí, vem os precinhos tudo atrás. Não é caro, caro. Mas se você for somando, vai ficando pegado. Essa aqui custou 50 dólares. Essa aqui custou 200 dólares. Essa daqui custou 70 dólares. Essa aqui, 80 dólares. Cara, eu achei que tava ficando muito caro, velho. Essa aqui foi 80 dólares também. Esse moletom, 400 dólares. Esse tênis aqui, se eu não me engano, acho que eu paguei 200 dólares. Essa aqui custou 100 dólares. E esse aqui custou 135 dólares. Eu não sei nem se eu já tinha visto. Essa aqui eu já tinha visto? Já tinha visto, né, chat? Ó, chat. Eu achei que tô fazendo live. 200 dólares. Mano, eu acho que a conta total tinha dado 1.000 dólares. 1.000 dólares no máximo. Não é todo dia que você vê o Gabi comprando uma parada disso aqui, galera. Isso aqui é qualidade, pô. No segundo dia de compra, eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas mais raras que eu comprei aqui nos Estados Unidos. Assim, raras pelo menos ao meu ver, né? Já de cara, toma. Isso aqui, minha família, pra quem não conhece, é uma coleção aí. Seu cara J. Bavin? Conhece, é um pintor, né? Não, velho. Cara, cantou de reggaetoma. Mas vou mostrando mais rápido pra não ficar aquela... É, aquela coisa assim. Eu não comprei isso aqui, não, velho. Ah, isso é meu. Você pagou uma blusa pra mim. Mas é que tá no meu dinheiro. Vamos aqui para Essentials. Coleção Fear of God, velho. Tudo junto aí, separado, não sei. Tem aqui uma parada Justin Bieber, Kanye West, tá ligado? Tá, aí agora temos uns shortinhos aqui pra usar, sei lá, aquele dia do sol, né? Você vem com a coleção também, Cactus Jack, né? Juntamente com o meu mano, Travis Scott, na coleção brabíssima aqui. Tá, já vai calculando aí. 250 dólares. Vale lembrar que não é bom converter. Nossa, quase. Essa aí, gente. Porque, assim, obviamente, a gente mora no Brasil, é caro. Mas aqui é como se fosse um pra um, entendeu? O short foi 125 dólares. Esse aqui, mano, eu achei maravilhoso, velho. Como é que você comprou um short? Ah, não. Travis Scott com o George, a Mike, Cactus Jack. E o preço dele foi 175 dólares. Tá, esse aqui, velho. Esse aqui tem que ter muita personalidade, por quê? Essentials. Essentials. Esse aí é uns 500 dólares. 175 dólares. Aqui hoje a gente já comprou uma segunda ali do, 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 né? O famoso Antissocial Club, que já, já deve ser mais barato. 70 dólares. Interessante dizer que de ontem pra hoje a loja teve uns reestoques lá, chegou coisa nova. Essa blusa aqui é da Essentials também, Firoufigode. Tava no Precim também, essa aqui paguei nela 135. Que isso, mano? 75 dólares. No Precim, no Precim. Nós vamos aqui pra 150 dólares também. Essa aqui é da Essentials. Bonita, bonita. Firoufigode também, bonitaça. E essa aqui é uma blusa que eu peguei, esse pau eu peguei igual que você pegou ontem. Essa aqui é da Vilone. Paguei nela 150 dólares também. Essa blusa aqui eu paguei 325 dólares. Que isso, mano? Jaqueta. Bonita. Vilone também, ela é bonitaça, velho. Essa só não soube. Não. Mas agora tem, 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 tem especial. Imagina eu usando aquele kitzão completo e pra finalizar e deixar bonitão, eu lançar o... É isso aí, galera. Essa é a abertura do tênis do menino. O tênis aqui, né? Da coleção. Nossa, e esse caradaço aqui, caradaço? É, você tem as opções pra escolher, né? Esse caradaço. Dá um close, mano. Dá um close. Pega os detalhes, mano. Deixa eu pegar os detalhes do tênis aqui, bro. Galera, vamos para o teste número 1. Tentativa do drone voador. São exatamente dez e pouco. E parece que carregou. A gente teve que comprar um cabo pra conseguir carregar ele. Não sabia como que funcionava. Parece que carregou rapidão até. A única recomendação que tem aqui é não levantar voo dentro de casa, né? Ó, acho que vai ter que atualizar. Vamos atualizar, né? Pra gente... Obviamente, a gente tá fazendo tudo devido dentro das seguranças, né? Certo segurança, mano. O ar tá aqui, bem próximo. Mas eu vou esperar atualizar, porque tem que ter segurança, né? É verdade. O ar tá se doendo pra poder... Mas tá com quantos por cento aí? Não interessa não, mano. Ó, da hora demais. O meu pé também tá sendo captado pela câmera. Pode ser que a qualquer momento ele comece a voar e a gente não sabe pra onde. O momento tá terminando de atualizar aqui. A gente vai dar um corte de três segundos. Voltamos após um tempo. Fiz o Gabi que agora já tá tudo bem ali pra fazer o famoso subimento. Autorizado, meu irmão. Não sei. A gente tem que descobrir onde... FN. Não. Cara, você quer que eu tento? Deixa eu tentar. Segura aqui. Não tenho o que apertar. Não é por isso. Não tenho o que apertar, amigão. Olha lá. Você vai futucar essa p***. Essa p*** vai dar uma subida pro alto. Vai quebrar tudo, mano. Eu não quero ter que pagar o gesso do cara, não. Será que a gente deixou de fazer alguma coisa, galera? Cara, eu acho que deixamos de ligar o drone. Não, tá ligado. Ele tá piscando. Eu não vou tocar nessa p***. Isso é igual bombinha. A gente não sabe quando vai estourar, nem pega, pega. Decolagem. Aí. Descolagem, velho. Ah. Decolagem automática. A aeronave... Descolagem. Na altitude de um metro e meio. Eu vi decolar em locais fechados ou superlotados. Ah, por isso que não tá decolando. Não. Não, não, não. Aba, aba, aba. Não, não toca. Não toca. Não toca. Gostei. Tem potencial. Deixa eu fazer uma radicalidade aqui. Não, não. Não, confirme. Confirme. Deixa eu abaixar o drone. Não, não, não. Deixa eu... Calma, calma. Deixa eu abaixar. Não, não. Ele tem um modo de... Olha lá. Aqui ele foi um pouco. Esse foi seu primeiro pouso. Como é que você se sente? Ai, caralho. Altas imagens que tivemos dos nossos pés, mano. Voa com cuidado. Lista de confirmação pra continuar a voar. Concorda em assumir plena responsabilidade por voar. Isso aqui agora você quer que te ensina? Como é que vai funcionar? Eu vi essa ensinada. Movimentada pra cima. Não, já errou. Aí, ó. Autoriza a decolagem. Ele vai subindo. Não deixa ele subir tanto. Controla ele. Mostra pra ele quem que manda. Aqui ele já tá no... Olha lá, ó. Já tá gravando ainda o conteúdo legal. Para, para, para. Jogar aqui pro lado, jogar aqui pro lado, ó. Vai fazer um tic-toc. Você tá tentando fazer graça. Não foi barato. E é normalmente assim que a galera perde o dedo. Ó, ó. Aluminária, cara. Cara. Calma, vai chegando pra dar só um oi pro vlog. Só um oi pro vlog. Não mexe ele tanto. Pode ir embora, pode ir embora. Que já deu oi pro vlog, já tá bom. Já deu. Valeu. Tamo junto. Calma, leva pra aí. Leva pra aí. O que que você tá tentando fazer, meu filho? Não, não, mano. Tem vidro aqui. Tem um tanto de parada. Sério, é um, sério. É um rala. Mano. É por isso que não deixa ligar essa merda dentro de casa. Porque pode ficar irresponsável assim, velho. Olha o tanto que tá pitando. Olha aí, ó. Pra lá, burro. Vai, desce, mano. Desce ele, desce ele. Para, mano. Tô falando sério. Se você perde o controle dele, ele machuca aqui ainda, burro. Eu vou dar só um. Mano, eu vou subir pro quarto, velho. Tô falando sério. É, galera. E esse foi o nosso primeiro investimento aí. De um drone fazendo tudo que não poderia fazer em um dia normal. Caramba, mano. E hoje é um dia que a gente tá de rolê aqui na Universal. Vou mostrar pra vocês a entrada do lugar que a gente tá agora. E aqui é o ponte onde todo mundo tira aquelas fotinhas, tipo assim... Onde os dreams acontecem, onde os sonhos acontecem. Só pra você entrar aqui, você toma sentimento.